o bumbum gariguê quer bumbum gariguê quer bumbum gariguê quer bumbum gariguê quer bumbum gariguê e agora falando sério gente por favor hoje eu não tenho hoje o que a gente vai fazer a coxinha e é muito fácil porque você tá rindo meu amor não passa essa cara querido a coxinha vai ser de ingredientes vou falar quais vocês vão anotando vai precisar de dois ovos um quilo de farinha de trigo e farinha de rosca farinha de rosca é pão duro no microondas bota no microondas depois bate no liquidificador que vai virar uma farinha de rosca pronto vamos usar frango amado aqui que é a dona do canal viu obrigada vamos usar frango ou qualquer cheio que você quiser fazer isso é para massa pode usar frango pode achar pode usar tudo você pode fazer tudo o que você quiser entendeu mas o mais complicadinho é a massa vamos precisar de cebola e leite também leite líquido vamos usar a receita vem amado ninguém mexe comigo bep porque eu sou bialy bora levante aqui a gente vai precisar fazer é cortar duas cebolas olha bora lá galera da cebola cadê olha aí vai cortar picadinho daqui a pouco eu volto é melhor pra não ficar muito chão e muito vídeo volta break 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 gostaria de dizer a vocês que ralada ela fica melhor entendeu então vamos ralar a cebolinha né pra poder ficar melhor é só é bem simples duas cebolas e um recipiente é muito fácil eu não vou me cortar na sua destrada e botar na minha cara não pegar ela tá chorando né meu amor mas não vem desde chorando né olha o que é ela fala agora é simples né tá bom aqui ó eu vou aqui ó eu vou aqui ó aí tá batidinha passar o restinho faço o dedo que você sempre passa o dedo só porque tá filmando você quer passar isso não já ela vem as mãos gatinho o dedo não passo não lá cheirosinho aí eu pedo a gente vai usar dois falo que não eu não gosto de usar em tempero nenhum mas isso aqui é essencial caldo que não jogou jogou a gente vai vir com manteiga tava nessa colher é o que aqui vai equivalente a essa colher mesmo aqui ou então uma normal sua você vai pegar a manteiga da sua preferência e vai jogar tem que ser bastante mesmo assim ó eu vou aproveitar e aquele bolo ali de pano eu vou aproveitar para falar coisa vocês cadê deixa eu virar a luz para cá franguinho para mostrar o frango mesmo que eu temperei o frango bem básico mesmo só com temperinho vou bater no liquidificador pode ser o tempero que você quiser colocar aqui deixa eu virar aqui para mostrar um pouco mais bonito pode ser o tempo que você quiser botar se você quiser fazer com linguiça com queijo mortadela com o ovo frito acho que também fica bom ele eu basta você usar a inteligência da cabeça nem coxinha de ovo frito deve ser bom eu já comeu coxinha de ovo cozinhado que vendia na cidade o que aconteceu me fala explica para a galera eu pensei que eu tenho ligado aqui eu liguei ali quase que história o vídeo do bolo se estourasse estava cozinhando o bolo de paloma de novo o que você usar de trigo você tem que usar de leite eu vou usar dois copos de leite então eu tenho que usar dois copos de como já refogou aqui vai ficar assim ó aí o que eu vou fazer eu vou colocar dois copos de leite um o leite não precisa ser tão cheio como o trigo pode ser só até aqui porque como já tem a manteiga ele disse que eu botei um pouquinho muito mas tá na mão como já tem a manteiga e a cebola já fica mais líquido já completa um copo inteiro a gente espera ferver dá uma fumadinha aqui na beleza da da sua namorada em questão de ferver chum 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 ferveu subiu a februrinha a gente joga os dois trigos os dois copos de trigo de uma vez e mexe 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 o segredo é a mexida entendeu é mexer mesmo com vontade como se fosse você comer a mochinha eu vou fazer e eu quero que você também tem que mexer bem né é que você quer mexer mal não é errado isso finja que vai ser que você vai vai ficar milionária se você fizer a coxinha mais perfeita então pronto é isso aí enquanto eu tô aqui esperando ferver vou desfiando meu frango tá aqui ó já temperada vou desfiando para fazer nosso recheio vem comigo vai mexe 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 com as mãos tô brincando comigo não me desliga olha como vai ficar então o ideal mesmo para essa coxinha é um franguinho mais assim aí ficou o tempero do frango que eu fiz aí eu vou bater para misturar com o frango próprio temperinho eu tô jogando aqui ó que é aquela cebolinha coentro e vou misturar e isso vai ser o recheio se quiser colocar requeijão também fica muito bom vocês provaram cabrinho salve aqui cebosice se vocês provar e não vai gostar não achar que tá bom de sal pode botar uma pitadinha até porque vai botar também o a massa ainda ó então vou colocar mais uma pitadinha aqui de sal e quando ele levantar essa fervura aqui filma aqui amor você já tem que jogar o negócio o leite porque senão vai esborrar ó joga os dois de uma vez abaixa o fogo e agora meu filho a hora tá a piora mas também o resultado vem é mexer o jeito que eu tirei da panela tá assim ó todo feio tá vendo a gente precisa sovar a massa que é apertar assim ó ela fica horrível e não dá para fazer assim então mesmo quente que a melhor hora a gente tem que botar a mão aqui e fazendo aos poucos dói um pouquinho mas vamos lá ela tá bem lisinha e bem perfeita aí aqui eu coloco farinha de rosca e aqui dois ovos vou colocar um pouquinho de leite nesses ovos e vou colocar também misturado na farinha de rosca orégano agora é só montar do jeito que você quiser eu pego um pouquinho do frango e um pouquinho muito muito bom e a parte mais fácil que todo mundo acha difícil e fecha em hora é só você ir fechando assim ó que ela vai ficando no formato que você quer não pode fazer uma bolinha ó tem que olhar se não tem nada pesado aí depois disso aqui eu já vou fazer uma para desligar e terminar depois vou continuar no resto depois que você monta você vem aqui e joga ela aqui ó eu vou pegar uma colher deixa eu pegar uma colher ó joga a sua coxinha aqui e joga tira ela daqui e manda para cá isso é muito fácil de fazer se você gostar ela é mais crocante pode repetir botar duas vezes eu gosto assim mesmo ó agora é só fritar tcharam bota a minha logo bicha na outra outra minha gente então o resultado da coxinha é esse ó eu vou congelar o resto que vocês podem fritar a hora que você quiser para comer fresquinha deixa eu abrir para vocês verem calma olha isso ela fica bem crocante e ó e é muito fácil fala séria só tem um pouquinho de paciência para mais receitas e outras coisas que vocês quiserem ver se inscreve no meu canal e ativa o sininho de notificação beijo